Vamos ver então como é que a gente acessa os periódicos CAPES pelo novo sistema da CAF. Vamos acessar o site, periódicos CAPES. Nós vamos entrar nesse item aqui, meu espaço. Bom, entrando no meu espaço, você tem que cuidar com a primeira confusão. O acesso ao CAF, a Comunidade Acadêmica Federada, é o que vai te dar acesso aos periódicos que a CAPES assina. Esse acesso aqui ao meu espaço, ele vai te dar acesso a um login, um usuário, dentro dos periódicos CAPES, para você salvar suas referências bibliográficas. Eu vou entrar aqui agora. A partir do momento que você logou no portal da CAPES, você tem aqui o teu nome, está vendo? E aí, se você entrar no meu espaço novamente, você vai ter aqui as pesquisas que você fez, as referências, uma forma de arquivo e também como é que você envia ela para os principais gerenciadores de artigos e referências bibliográficas. Eu não uso isso muito, eu vou sair. Vou voltar para o meu espaço. E agora nós vamos entrar aqui na Comunidade Acadêmica. Aqui você vai colocar a instituição que você trabalha. No caso aqui, Universidade Federal do Paraná. Aqui é só clicar em Continuar assim mesmo. E aí, aqui ele vai pedir o seu e-mail institucional, no caso da Universidade Federal do Paraná, e a sua senha do e-mail da Universidade Federal do Paraná. Bom, agora, a partir desse momento, você está acessado como Universidade Federal do Paraná. Está vendo aqui? Então, estamos acessados como Universidade Federal do Paraná. Vamos fazer um teste aqui. Vamos entrar em uma revista que eu sei que ele assina. Então, aqui é o American Journal of Sports Mets. Essa é uma das principais revistas da área que a gente trabalha. Vamos pegar aqui 2014. Vamos pegar março. Vamos pegar aqui um artigo de epidemiologia. Texto completo. E está aí. PDF liberado para pesquisa. Ok? Pode salvar aqui e tal. Assim que se usa o login e senha pelo CAF para acessar os periódicos da CAPES. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Obrigado.